Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é uma consulta de rotina das crianças, gente. Os dois têm uma consulta com o pediatra. Ainda bem que eu consegui ir para os dois no mesmo dia. O pediatra já acompanha ele faz tempo, desde a Júlia. É um ótimo pediatra, gente. É muito bom quando a gente tem um pediatra que acompanha há tempos nossas crianças. Então, hoje, depois de dois anos, gente, dois anos sem passar no médico, hoje estamos voltando à nossa rotina de saúde, né? Vamos passar aí a criançada, fazer exames, né? E também a Júlia tem que pegar aquela cartinha do médico para tomar vacina da gripe. Em abril, né? Que é a campanha. Então, ela precisa dessa cartinha do médico para tomar vacina, né? Porque todo ano eu faço isso, né? Então, é isso aí, gente. Então, bora lá. Vamos passar essa criançada, né? Oi. Olha, o Ricardo também está pronto, né, bebê? Sim! Esse aqui é todo animado, né? Contrário da Júlia, que é toda tímida, ele já é mais alvoroçado. Então, bora lá. Chegamos, gente. Daqui a pouco ele vai ser chamado ali, ó, na sala aqui do meu lado. Pequenininho, já está pequenininho. Olha o Ricardinho se sentindo toda à vontade com o doutor. Olha a mordomia dele. Que gracinha, né? Baixa a máscara. Nobre do rocão. Milona para fora. Ah, tá lá. Bem grande. Vamos sentar. Põe a máscara. Põe a máscara. Vamos deitar. Quantos anos você está? Sete. Sete anos. Três aninhos, bebê. Sete. 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 Quatorze. A gente acabou de chegar, né, da consulta. Ele passou vários exames, né, para as crianças fazerem, ó. Gente, o que ele pediu. Exame da Júlia. Esse aqui é o da Júlia, olha. Olha. Tudo isso, tá vendo? E esse aqui, ó. É do Ricardinho. Olha aqui, ó. Ai, tomara Deus que não tenha nada, né, gente? Porque quando começa a fazer exame, sempre aparece alguma coisinha alterada, né? Mas vou torcer para que não altere nada. Aparentemente, os dois estão bem, graças a Deus, né? Estão se alimentando normal, então tá tudo ok. Então, por isso que ele pediu os exames para fazer e tá retornando com ele, né? Mas é bastante exame. Pedi a cartinha, ó, para ela também se vacinar. Em abril, quando começa a campanha da gripe, aí eu já tenho essa cartinha aqui para ela ser uma das primeiras também a se vacinar. Né, gente? Eu não gosto que ela se vacine só lá para julho ou agosto, não. Gosto que ela seja uma das primeiras também. Por isso que ele já mandou a cartinha aqui, né? Ainda bem. Também eu passei lá no sacolão e trouxe essas coisinhas aqui, ó. A gente trouxe essas coisinhas, né? Ó, maracujá para fazer um suquinho. Limão para pôr na carne, que eu gosto. Cheiro verde. Eu adoro cheiro verde, gente. Eu não gosto de salsa, não. Prefiro cheiro verde. Aqui eu comprei umas cenourinhas e batata para fazer uma maionese. Aqui a gente não vive sem tomate. E alface. Adoro também, ó, chuchu. E isso aqui também, ó. Essa abóbora aqui é uma delícia, gente. Então é isso aí, ó. Agora eu vou fazer um lanche. Então, pessoal, a gente vai fazer um lanchinho agora, né? Para a gente comer. Bem gostosinho. Vou mostrar para vocês, tá? A gente comprei esse aqui para a gente fazer pão de hambúrguer, né? Dessa marca. Olha. Vamos ver se é gostoso esse. Esse aqui a gente já experimentou, gente. É delicioso. Bom, gente. Esse aqui, ó. Não tem essas coisinhas aqui, ó. Porque a Júlia não gosta, né? E essa semana a gente comeu. Nossa, é uma delícia mesmo, viu? Mas esse aqui a gente vai comer de boa. Eu e o Ricardo. Porque ela vai ficar com esse aqui, ó. Então, bora lá. A gente vai soltando essas coisinhas, ó. Do alface, ó. Quando você coloca desinfeitante, ó. Sujeirinho. É, né? E o alface fica bem verdinho. Pessoal, agora eu vou fazer um suquinho natural. O maracujá é uma delícia, né? Para as crianças, porque estava bem calor aqui. Já bati, né? Agora... Já bati, né? Não. Só coa. É coa. Olha, gente. Adoro esse desinfeitante de verduras. E dura bastante ele. É, pessoal. Infelizmente, meu celular descarregou, né? E eu nem tinha percebido, né? Quando eu estava fazendo ali o preparo do nosso lanche. Eu não percebi que ela desligou. Então, infelizmente, não deu para filmar para vocês o preparo, tá? Fica para a próxima, né? Fazer outro lanche aí. Eu vou filmar para vocês tudo certinho, como foi, tá? Então, segue aí a continuação. E não esquece de deixar o like, tá bom, gente? Olha, gente. Pela cara, ficou maravilhoso, né? Então, vamos provar, né? Passando aqui para encerrar o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, tá bom? Que ajuda bastante. E vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá. Tchau!